Ó, alô batidão estronda, alô DG, essa daqui é hit hein fio, cês tão nojo hein, chama fio Hoje ela tá nojo, hoje toda descarada, tá fazendo debote Poxa e para, zê calcada e se mexer tu vai tomar, não tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar e sentar no na sequência Que cana sequência, dá-se na sequência, é, 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 é muito, mal